Música Daqui pra frente minha vida vai mudar Hoje estou livre, não me apanho mais a nada Pois todos sabem o que me aconteceu Se vencer o caminho, já estou seguindo o meu O tempo passa e com isso eu sou feliz Pois minha vida vou levando como eu sempre quis Mas não importa o que me aconteceu Siga o seu caminho, que eu estou seguindo o meu Isa, você dá de perceber Que eu estou muito feliz e não preciso mais de você Isa, você dá de perceber Que eu estou muito feliz e não preciso mais de você 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 Música Daqui pra frente minha vida vai mudar Hoje estou livre, não pretendo mais amar Pois todos sabem o que me aconteceu Me deixou sozinho e nem sequer me disse adeus O tempo passa e com isso eu sou feliz Pois minha vida Pois minha vida vou levando como eu sempre quis Mas não importa o que me aconteceu Siga o seu caminho, que eu estou seguindo o meu Música Isa, você dá de perceber Que eu estou muito feliz e não preciso mais de você Isa, você dá de perceber Que eu estou muito feliz e não preciso mais de você Música Música Música